A viatura do Cabo Edson da Polícia Militar apresentou aqui, na segunda delegacia, a Leveson Wagner Silva Alves, 28 anos, mora no bairro do Salgado, aproximadamente 500 gramas de maconha. Essa maconha foi apreendida em uma residência do bairro do Salgado. Um revólver calibre .32 com 4 munições, também calibre .32. O... Mago, como é conhecido, né? Por quê? Você estava perdendo essa maconha? Que essa maconha foi presa dentro da casa da minha tia. Então, não tem nada a ver com essa maconha. O revólver foi preso dentro da minha casa, então o revólver, ele é meu. Eu sou um homem pra assumir meus atos e meus erros. A maconha que foi encontrada na minha casa era bem pouquinho pra consumo. Que com o Cabo Edson pode ir lá. E ele vai dizer na frente do juiz que ele encontrou a maconha de um aviciado e não a maconha de traficante. A maconha de traficante que ele encontrou foi na casa da minha tia. Ele vai ter que assumir isso também na frente do juiz, que nem o juiz também vai assistir essa reportagem e lá nós vai ter que conversar isso direitinho na frente do juiz. Eu queria essa arma pra me proteger e não pra matar ninguém. Só pra me proteger. Pra ele não assaltar a minha casa, que costumava ali onde eu moro. Na beira da linha só tem maluqueiro, cheira a cora que arromba a casa. Eu queria ver ele arrombar a minha, pra eu meter bala. Eu meto mesmo. Agora, traficante eu não sou não. A viciada eu fumo. Fumo, bolo até desse tamanho. Mas traficante eu não sou não. Já fui pro presídio como assaltante, mas não como traficante. Você já assaltou, né? Você já assaltou, tá vendo? Não como traficante, tá vendo? É muita diferença. Sabejou essa vida de assaltante? Graças a Deus, me casei e tudo. Minha mulher foi o que há juízo. Minha mulher disse, sou um jeito ou outro. Então eu preferi a minha mulher. Se não fosse minha mulher, eu ainda tava na vida do crime. Não vou mentir, não. Pela minha mulher, eu saí da vida do crime. O delegado Sérgio Ricardo, vai autuar ele em flagrante, delegado? Sim, nós vamos autuar ele em flagrante, o porte legal de drogas. Inclusive, o porte legal de arma de fogo. Então, ele, segundo informações que foram trazidas aqui pra delegacia, ele é, quanto mais, ou seja, ele é acostumado a praticar assaltos, viciado e também a fazer tráfico de drogas. As informações que foram trazidas aqui pelas testemunhas são estas. E são familiares. Além de serem familiares, houve também informes nas adjacências em que ele pratica esses três tipos de delito. Então nós vamos autuá-lo em flagrante e encaminhar a justiça pra que ele seja responsabilizado criminalmente. O Cabo Edson, da Polícia Militar, explica pra gente como aconteceu a prisão. É, a gente vinha monitorando esse pessoal há tempo. E quando foi, onde a gente tava iniciando o serviço, a gente passou na Avenida Canal. Recebeu um informe que lá tava sendo uma venda de droga. E fizemos uma vistoria numa residência. E quando adentramos no interior, a senhora Maria Lúcia mostrou uma pequena quantia de maconha. Indagamos ela de quem era a maconha. Ela informou que era de Aleves, conhecido por Gonça. Do Núcleo Integrado de Segurança Comunitária, Givanildo Silveira, para o programa Sem Minhas Palavras, com imagens de Marcelo Siqueira.